Boa tarde, companheiros e companheiras do Direito Já, eu vou ser breve, temos dois minutos, eu quero falar de dois assuntos muito rapidamente. Primeiro, eu desagravo o Felipe Neto, todos nós muito solidários com o vexame desse governo perseguir uma pessoa que tem grande visibilidade e que estava exercendo o seu direito de cidadania. Mas sobre isso, Fernando, eu gostaria de fazer uma recomendação, se você me permite. Eu acho que nós temos que estender esse desagravo, sobretudo a uma pessoa que está presa há uma semana, por exatamente o mesmo motivo pelo qual o Felipe responde a um inquérito. Ele chama Rodrigo Pilha, é um companheiro nosso de Brasília, que está uma semana preso por pressão do governo Bolsonaro, por ter exercido o seu livre direito de crítica a um governo que é genocida. Todos os que estão aqui solidários ao Felipe Neto reconhecem esse caráter do governo Bolsonaro. Portanto, todos nós ou deveríamos estar presos junto com o Rodrigo Pilha ou deveríamos estar lutando pela sua libertação. E eu conclamo às pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lutar pelo único brasileiro que está preso nesse momento por ter exercido o seu direito de cidadania, a criticar e a chamar pelo nome próprio o líder de um governo que é responsável por 300 mil mortes, pelo menos 200 mil, das quais inutilmente. Nós temos quase quatro vezes mais mortos no Brasil do que a média mundial, proporcionalmente à população, portanto. A segunda coisa é a luta pela CPI. A CPI, vou repetir o que o Molon falou com outras palavras, se o impeachment, o ano passado, quando nós reivindicamos, protocolizamos dezenas de pedidos que não foram atendidos, se o Bolsonaro tivesse sido afastado, nós poderíamos estar no convívio de 200, 250 mil pessoas. E isso não foi feito. A CPI vai salvar muitos brasileiros. É importante dar um recado para o governo. Vocês não vão nos calar e vocês não vão nos deter em defesa da vida. Nós vamos continuar defendendo a vida. Obrigado, Fernando. Obrigado, companheiros e companheiras.